E aí galera, tranquilos? Estou novamente aqui para mais um vídeo, dessa vez eu vim trazer uma hunt de Dragonair, que fica localizado aqui na Outland Sul, tá? É uma hunt bem legal de se fazer, eu até não tinha Dex, né? Mostrei pra vocês ali no vídeo do Arcanine, então eu decidi vir aqui aproveitar, já dei uma Dex ali, vi se tava vazia, e vou mostrar pra vocês essa hunt, tá? É, Dragonair, ele é um Pokémon forte, tá? Aqui na Outland, ele pode parecer leve 60 ali, fraquinho, mas não, ele é um Pokémon bem forte Ainda tem o buff de estar localizado aqui na Outland, né? E os drops dele, eu vou mostrar pra vocês aqui, ele tem alguns drops meio meme, assim, sabe? Eles colocaram, tipo, esse equipamento aqui pra você andar rápido na neve, junto, raro, com a Cristal Stone, que é a única Stone que dropa deles, tá? É, eu acho que o que mais interessante é você dropar aqui dos itens de criatura, é o Dragontail, você consegue um valorzinho bem legal por ele E a Cristal Stone, né? Porque se você dropar esses equipamentos aqui, eles são baratinhos, tá? E também eles ocupam um slot cada um, assim, vai encher tua bolsa, dependendo se você tem o luck aí, tá bom? O Pokémon que eu vou caçar eles é o Biart, que eu peguei emprestado do meu amigo, que ele é a Seavell, tá? É, vamos lá galera, tem muito o que se dizer, tem dois caminhos pra você entrar nessa hunt, eu vou mostrar os dois pra vocês O mais perto é esse aqui, vindo da Outland Sul aqui, ó, você chega na Outland, tem essa área de gelo e essa escadinha aqui, tá? Tá bem escondida até essa hunt E, incrível que pareça, eu conheci ela pelo outro lado, que eu vou mostrar pra vocês Não tava explorando assim, eu tava indo na área dos voadores ali e eu falei, ué, e essa escada aqui? E cheguei e praticamente encontrei essa hunt aqui do nada Só toma cuidado ali, que os deogunos podem estar lourados, tá? Então se chegar ali, dependendo do Pokémon que você tá, você pode ter risco de morte ali, beleza? Aqui tá o lance, né, pra você fazer a task de você matar uma certa quantidade de Dragonair Isso tudo da Outland Main, né, pra iniciar ela Tem que ir todas as Outlands, né, e matar uma certa quantia de Pokémon Que é bem chato, inclusive Vamos lá galera, é... Vamos ver como é que eu posso fazer, eu acho que eu vou pela direita aqui Porque é mais perto de onde eu quero mostrar pra vocês Lembrando que eu, né, não sou um dos mais experientes jogadores de Beartic aqui Provavelmente eu vou tá fazendo alguma coisa errada Eu acho que ele buga a minha cabeça, o Beartic, ele tem muita skill E eu fico meio perdido quando eu tô jogando aqui com ele Mas vamos tentar fazer uma coisa desse... Ué! Capturei, véi, quantos Pokémon eu usei nele? Quantas? Será que contou junto com a... 240? Meu Deus, porque eu joguei uma Mago Ball nele, pelo amor de Deus Eu acho que contou junto com... Os kills que eu peguei quando eu vim fazer a task deles aqui Beleza, o objetivo era esse mesmo, eu não ia... Só que eu achei que eu não ia conseguir hoje capturar ele Enfim, vamos dar continuidade aqui Lurar esse aqui Eu não tenho muita experiência nessa hunt, isso é bem sincero pra vocês Então eu vou meio que só fazendo um movimento circular Dá uma hunt que eu habitualmente caço Ei, misão, véi Vamos lá, bate meu filho Bate nos bichos Não sei, o... O Glalie, eu jogo tranquilo com ele, sabe? Mas o Biart que eu preciso de um tempo pra... Pra entender esse Pokémon Porque ele tem muita skill diária Tipo... Eu tô acostumadamente com 3 ou 4, assim Às vezes eu... Eu bato nos Pokémon e falo Ué, mas... Não matou, ainda sobra duas skills, sabe? Só que o lock deles, o stun dele, ele é insano Tenta não fazer cagadinha aqui Ó, tá vendo, ó Sobrou porque eu missei uma skill Então toma cuidado que nessa hunt aqui Eles missam bastante, tá? Eles dão bastante miss aqui Só se você tiver de Biart Que provavelmente você tá jogando bem melhor que eu Então você vai saber a hora certa de dar o Locked nos Pokémon Daí você bate mais tranquilo, né? Bate um... Medicina ali antes de tomar o... O stun dele, sabe? Mas... É aquela questão, né? Tudo questão de acostumar Eu não sou muito fã, se é sincero pra vocês De caçar em gelo, sabe? Né? Em... Terreno de gelo Porque eu não sei Parece que pra mim tudo é mais, né? Tudo mais lento, assim Obviamente deve ser assim, mas... Tudo é tão lento, assim, que... Complica demais Parece que não tem nenhum Pokémon, assim, de gelo Que... Parece que eu não tô dando dano, né? Incrível Parece que às vezes eu estoro eles no meio E às vezes não Complicado esses Pokémon, hein? Vamos lá Gastando um milhão de revives aqui Não tem problema não A intenção é mostrar a Hunt aqui pra vocês, tá? Cuidado com essa plaquinha Sempre que você vê essa plaquinha aqui Quer dizer que tem Pokémon Elder, tá? Que faz parte também pra você pegar o artefato Olha lá Eu vou chegar perto porque não vale a pena E aqui eu vou mostrar pra vocês Onde que eu conheci essa Hunt aqui Qual que foi a entrada Eu falei pra vocês em alguns vídeos atrás Que a Outland em si Ela é bem conectada, né? Ela tem uma conexão Uma entre a outra A maioria delas se conecta Então eu vi essa escada por aqui E daí eu cheguei e falei Ué, o que que é isso aqui? E pra quem não sabe Não estamos agora Estamos na área dos voadores, ó Tá vendo? Aqui em cima, ó É a Hunt dos Crobat E aqui é a parte que entra nela, ó Daí aqui chega os Noctal Mais pra baixo tem os Pidgeot E aqui tem o Skymory Essa série que eu já mostrei pra vocês Inclusive, acho que só falta Fazer uma Hunt de Noctal e Pidgeot, né? Enfim, galera Vamos dar mais uma volta aqui Esse vídeo não é Uma hora caçando, tá? Eu só quero mostrar esse respawn aqui Essa Hunt pra vocês Pra quem é Psycraft Se é a Véu Aqui tem uns Pokémon pra caçar Nessa área Aproveite Porque é uma Hunt bem legal Tinha um tempos É... Uns tempos atrás, assim Faz tempinho já Ser bem sincero Que essa era uma das Hunt mais lucrativas Do... Do... Da Outland Mas... Eu acho que eles mudaram isso Porque... Não vejo muita gente comentando se é Pode ser que seja, né? Mas eu acho que... Eu posso falar besteira Mas se eles incluíram Esses itens aqui Pra dar uma nerfadinha No Dragonair Se ele antigamente Só tinha o drop da Cristal Stone Que eu acho que era assim Né? Só a Cristal Stone Como drop raro Era por isso que ele era Tão lucrativo Eu acho que Foi um... Um baita nerf Porque... Colocar três itens Junto Raro, assim Sendo que esses itens Se dropa de outros bichos Assim, sabe? Acho que da Jinx até Se eu não me engano Da Jinx Eu dropei todos esses equipamentos aqui E ela tem ainda duas Stones Né? Ela dropa Enigma E dropa Ice Stone Então, assim Foi um baita nerf Pra se colocarem aqui No... Nesse Pokémon Sendo que ele só dropa uma, né? Então, é uma chance em três Né? Uma em quatro, né? Se for pra pensar São quatro itens raros Então, se fosse dois itens Pelo menos era cinquenta por cento Ali, né? Se colocasse um item raro Mas tem toda estatística Em relação a... Esse tipo de... De item, né? Quase que eu faço cagada Vamo lá Vamo terminar de fazer Eu só fico missando, né? Cês perceberam que a minha gameplay Hoje, ela não tá... Muito interessante, né? Eu tô errando tudo, cara Mas é bom pra mostrar que... Eu gosto, assim, véi Eu gosto de mostrar que não tem nada Profissional A gente aprende tudo junto, né? E já agradecer ao pessoal Que sempre tá comentando Me corrigindo aí Às vezes tem coisas que eu... Na minha cabeça É... Né? É do jeito Mas na verdade não Por exemplo, lá Tipagem do Pokémon Bate efetivo Né? Então Já agradecer a vocês aí Que sempre tão me dando um toque aí Até esse tempo Eu achei que dropava tropes Daquele... Daquele... O Pokémon grande lá Sabe do... Que você consegue trocar No token Mas não era Então É legal que eu tô gostando muito Dessa questão de... Dessa interação Que eu tô aprendendo muito Com vocês, sabe? Aprendendo muito mesmo Assim, vocês tão me ajudando pra caramba E é legal Esse tipo de interação Eu acho incrível, assim Essas trocas de informação, né? Tem coisas assim Que eu até acho incrível Assim que eu vou aprender Eu falo Caramba Eu não fazia nem ideia Enfim Muito obrigado Vamos lá, galera Eu vou continuar aqui Essa rotação Mas Eu acho que nessa parte De dragão Ser bem sincero pra vocês Podia ter mais uma hunt, né? Eu acho que podiam Colocar mais uma hunt Do dragão aqui Pra ficar mais... É... Ter mais hunts Assim, mais opções Porque eu acho que Eu creio, né? Quando essa hunt Era uma das hanties Mais lucrativa Que tinham É... Eu creio que essa hunt aqui Era tipo assim Você não conseguia pegar Quase horário nenhum, né? Porque Se você for pra ver o mapa Eu já mostro pra vocês ali Vem cá, Baird Que vem Vamos matar tudo aqui Vou deixar ele aqui no canto Aqui Venha, vai, meu filho Cadê o outro? O outro não subiu, né? Tem que matar esse aqui Aí, foi Se for pra ver Que esse mapa Aqui, ó Onde que eu tô? Cadê? Aqui, ó Se você for pra ver esse mapa Ele não dá pra caçar duas pessoas Tá? Não dá Tipo É muito pequeno A pessoa que sabe caçar Que nem eu Tô caçando totalmente errado aqui A pessoa que sabe caçar Ela vai literalmente Sem parar, né? Ela pode começar aqui E aqui Pega o meio Ou faz aquele Faz tipo um S, né? Pega e puxa dessa ponta Ou puxa da outra Assim Pega o esquema aí Por isso que eu acho Que poderia ter mais uma, né? Eu acho que Aqui em cima tem uma área de fada Também E tem duas áreas de fada Na verdade Tem ali na voadora E se eu não me engano Tem lá na East Perto do respawn ali Dos Raid Do Steelings, sabe? Então Eles É um spawn bem legalzinho Tá? Mas galera Como foi tudo rápido Hoje Eu vim mostrar pra vocês Esse respawn Essa hunt, tá? Eu não vou me alongar muito Porque eu não tenho Muita experiência Você vê aí que eu tô Missando muito E o perigo de morrer alto, né? Então Só queria mostrar pra vocês aí Essa hunt de Dragonair Espero que vocês tenham gostado, tá? E comente aí Dicas do próximo vídeo Eu sei que tem gente pedindo Hunt de Jinx Então eu já Logo logo faço Fica aqui na esquerda, ó Então eu dou uma polinha Hunt de Jinx, ó Você desce aqui Vem pra cá, ó Daí você sobe Nessa coisinha Aqui tem Delgong, tá? Delgong Aqui embaixo tem Cloister Daí você sobe aqui Quando você subir Nessa escadinha Vai ter Piloswine Você tem que correr Aqui tem que tomar cuidado Outer Bounty, tá? Se tiver de Se tiver de Shiny Golem Toma muito cuidado Porque eles tem Ataque Terra Ele subiu aqui Você vem Desce aqui nessa escadinha Descendo nessa escadinha Cuidado que pode ter uma Jinx Ali se eu não me engano Acho que tem uma Jinx aqui Mas descendo essa outra Você pega e chega aqui Na hunt de Jinx, tá? É... Ah não Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o negócio direito Vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui Pelo menos A hunt de Jinx aqui Vem aqui Vamos seguir Eu normalmente Eu saio correndo aqui, tá? Se bater emergência aqui Eu bato um stun E vou embora Deixa eu só deixar Acho que eu vou deixar O Garchomp aqui De De emergência Eu acho que tem alguém Caçando aqui Porque se não apareceu Nenhum Delgong pra mim Acho que tem alguém caçando Então vai ser, ó Viu? Vamos correr Vamos correr aqui Então toma cuidado Só se você ficar Eles delgong Eles não são tão fortes Assim, sabe? Mas não fica lorando muito não Porque senão dá ruim, tá? Aqui eu aconselho Dar um Um revivezinho aqui Dar uma curada E sair correndo Esses bichos aqui Eu rebondi não caça Porque eles estão Na tipagem terra Então Não vai bater tanto assim O suficiente pra matar Você promete o meu level Pode ser que eu consiga Mas eu não tenho animação De caçar pelos vines Eu já capturei eles ali Na... Lá na mainland, né? Eu já capturei eles Aí, ó Acertei Tinha uma Jinx aqui Deixa eu ver se eu mato a Jinx Em modo defesa aqui Mato Maravilha Vai ser uma hunt boa Trazer Então, logo logo Saiu uma hunt de Jinx Aqui, tá? Esse mapa aqui é bem legal Bem bacana Só tem a questão da Jinx Que a Jinx fica Dando Paralise E Miss, né? E ela é bem Perigosinha a Jinx, tá? Tome cuidado É um Pokémon Um pouquinho complicado Beleza? A hunt de Jinx Fica... Ó, tem gente caçando ali Eu não vou atrapalhar Vou descer mais uma aqui, ó Ó Então Só toma cuidado aqui, né? Essa ponte pra direita Aqui, se não me engano Aqui é a entrada pro Zelda Então você faz Caçando essa parte aqui, ó Toda essa aqui da esquerda Aí fica bem legal Essa hunt é legal de fazer, tá? Essa hunt aqui é boa Só pegar os itens que eu dropei aqui E vou vazar Se o cara me xingue Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comente aí Qualquer coisa E obrigado por tudo aí Falou, abração e Fui!